Olá, feliz sábado! Eu sou a Stephanie e a partir de agora estarei te informando sobre tudo o que acontece na nossa igreja. Vamos recapitular as programações que aconteceram no último final de semana? A Bruna Schaum traz o resumo pra gente. No último sábado, dia 28, a igreja celebrou o batismo da primavera intitulado A Melhor Escolha. A programação contou com muita música por meio do grupo Luz e Rimas, com a presença dos familiares dos batizandos, uma especial reflexão passada pelo pastor Danilo Reis e muitos presentes para aqueles que foram batizados. Foi um momento emocionante para os 25 novos membros que selaram seu compromisso com Cristo no evento. Após a cerimônia, os participantes puderam registrar essa nova etapa de suas vidas em cenários especialmente montados para eles. No domingo, aconteceu a celebração do Ministério da Mulher da APAC com o tema Celebrando as Bençãos de um Deus Infinito. A programação contou com a presença de mais de 2 mil mulheres e aproximadamente 300 dessas mulheres foram investidas como missionárias pelo Ministério da Mulher. Mais uma semana se encerra e, como de costume, a igreja está limpa e organizada para que o culto a Deus seja feito da melhor forma. Contudo, ao longo da semana, a reforma do templo não para. Agora, os membros já podem vislumbrar um pouco de como a igreja ficará. Os bancos do coral já foram colocados. Um novo forro de gesso também foi instalado, entre outros pontos importantes que já foram terminados. Você pode fazer parte deste grande momento para a igreja do NASPC das seguintes formas. Por transferência bancária, via Pix da igreja, com o uso da maquininha de cartão de crédito, através do site, pelos envelopes personalizados ou pelo aplicativo 7me. Para doar pelo 7me, basta selecionar a opção Outras Ofertas, depois escolher Construção Reforma e inserir o valor desejado. Lembre-se de acrescentar o 07 ao final do valor para que possamos identificar a sua oferta destinada à reforma do templo. Fique agora com a Stephanie e não deixe de se envolver nas atividades desta igreja em missão. Até mais! E as programações continuam, por isso coloque em sua agenda pessoal as datas e horários dos próximos eventos. Lembre-se dos nossos cultos regulares, todas as quartas-feiras, às 18h30, na sexta, às 20h e no sábado, às 8h30. No segundo culto, às 11h30. Você já recebeu uma visita da nossa igreja? Lembre-se de que você é uma prioridade para nós. Visitar você é mais do que um gesto. É uma oportunidade para nos conhecermos melhor e aprendermos uns com os outros. Afinal, cada encontro é uma chance de crescimento e aprendizado mútuo. Para agendar uma visita é simples, basta usar o QR Code ao lado. Estamos ansiosos para receber o seu convite e passar um tempo especial juntos. Neste domingo, dia 6, teremos um culto de oração para as mulheres, organizado pelo Ministério da Mulher. O encontro será das 5h30 às 6h30 da manhã, em frente ao prédio infantil. O culto será ao ar livre. Então, traga seu banquinho ou uma toalha para se sentar confortavelmente no gramado. E não se esqueça da sua garrafa de água. Será um momento especial de comunhão e oração. Nosso tradicional piquenique em família, que normalmente acontece no primeiro sábado do mês, sofrer uma alteração. Dessa vez, ele será realizado no segundo sábado do mês, dia 12, junto com o encerramento da nossa semana de oração. Será um momento ainda mais especial. Neste sábado, damos início à nossa semana de oração, que será ministrada pelo pastor Robson Aleixo. Será uma semana de bênçãos e crescimento espiritual. As crianças também terão um momento especial na semana de oração Kids, todos os dias, às 19h. As atividades serão conduzidas pelos professores Rodrigo e Recieli Gorski, proporcionando um ambiente de aprendizado e espiritualidade para os nossos pequenos. Não perca informações importantes sobre a nossa igreja. Entre nossos grupos de WhatsApp, através do QR Code, fique de olho nas nossas redes sociais e acompanhe o nosso perfil no Flickr, onde compartilhamos os registros de tudo o que acontece em nossa comunidade. Encerramos aqui as notícias desta semana. Desejo a todos um ótimo sábado e um bom culto. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!